Salve, salve galera da Crocs Games, já se inscreve no canal que hoje tem box na tela, hoje tem o nosso caminho com o Boris Kimokinov, nosso croata aí que tá tentando ser campeão, e eu venho trazendo aqui os combates com ele, e hoje eu vou enfrentar uma personagem, uma mulher galera, galera, robacrocs.games estamos juntos lá, vamos lá dar uma moral pra nós, e os canais secundários também tá, Boss Fighter In Games, e os Brods, tá na descrição do vídeo, entra lá e ajuda nós, olha só cara, a Valentino, é essa mulher aí, com esse espreito meio que estranho aí, e é rapaz, a minha tá em forma ó, a barriga chapadinha, cheio de história aí, e ela tem carne que sabe lutar, vai ser um combate meio, é, meio, meio icônico né, porque, ó, cheio de onda, rebolando, mostrando aí, ó, seu charme, o charme, o caramba, aqui é porrada, é um negócio meio assim, que louco né, porque eu vou voltar contra uma mulher aqui, e vamos lá, vamos pra cima dela aqui, mostrar como é que é o Boris, o box do Boris, essa é a verdade, é o box do Boris, ó, ela é bem rápida galera, bem rápido ó, assim ó, a sepada ali ó, entra e sai, o giro de lá, bate de cá, bate por cima, ela aparece sinistra ó, vamos manter a distância aqui, ó, não bateu que eu nem vi, mas só vi o vento, entra rápido, entra rápido, mas não vai aguentar, não pensa que não, mano, não vai aguentar meu soco aqui não, eu tô juntando a estratégia aqui ó, um passo e meio, como eu sempre faço, ela já tá com o Humble quase, 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 quase cheio, se ela encher ali, meu irmão, as luvas, as luvas piscam e o bicho pega, vou manter a distância, atacar e sair ó, uuuh, rapaz, passou no vento, essa é a parada, vai acabar o primeiro round, estamos aqui na vitória, o jaguzinho que você tem, uuuh, tentou um chute na canela ali, vai nem sei se isso pode, mano, entrou, conectei aqui dois golpinhos, aí beleza, segundo round, vamos lá, uuuh, entrei bonito, comecei de boas, toma, toma, eita, eita, se mexe, mulher, já pintou a cara dela ali, já pintou, já pintou, aqui é o Boris, o croata violento, aí não posso brincar com ela não, meu irmão, porque o negócio vai ficando, cada vez mais tenso, ó, entrou, saí, ó, que estilo, dei um soco ali no meu mata verme ali, famoso mata verme, velho, moço, que soco louco, mano, essa mulher faz, rapaz, bom, vamo lá, vamo descer o cacete, entrou três seguidos, aí quisermos usar, acaba o meu estaminho, tem mais uma, e caiu, ela caiu, gente, pudeu aí, que pegou na lata, ela já caiu, vamo lá, vamo pra cima dela, vai acabar o, mais um round aqui, uh, tá aqui, nossa, nossa, que isso, velho, a mulher, desgraçou ali, virou os braços ali, vou perdoar não, vou perdoar não, isso foi humilhante, toma, me deu um giro ali, com um girocopter ali, meu irmão, a sessão sinistra, ninguém faz isso comigo não, e a mulher é casca grossa, velho, ó, uh, rapaz, esse tempo que a mulher é muito maneiro, ela foge na moral, velho, entrou mais uma, eu tô ganhando, tá de boa, a luta tá tranquila, bem ministrada, eita, cara, começa a bater, tem que fugir, vamo lá, mais uma, ela cai, mais uma, ela cai, dessa porrada, vamo lá, bóris, vai encerrar, mais um, e caiu, tomou ali, uma linha de cintura, vai levantar, não acredito, vai levantar, vai levantar, mano, a mulher é casca grossa, tô falando pra vocês, ele recuperou life pra caramba, mano, vai terminar em mais um round, e a mulher tá inteira, entrou, entrou, uh, rapaz, faltou um pouco de segundos, hein, mais um minutinho aqui de porradeira, ela bate em cima, ela bate embaixo, ou ela bate sinistramente, eu tô aqui no, o que que é isso, mano, eu vou precisar morrer muito louco, eu tô aqui no entra e sai, velho, por baixo, por cima, ela sai de tudo, olha isso, sacanagem comigo, meu boxe é o boxe raiz aqui, o boxe básico, sem firula, toma, Lazalento, e foi pra vala aí, uma vitória aí, do Bóris, mais uma, e no próximo episódio a gente enfrenta mais um adversário aí, rumo ao cinturão, galera, ó, o Flurry, então vamos disputar o terceiro lugar, galera, olha só, rapaz, a classe de prata, se a gente vencer, a gente já garante aí o terceiro lugar, beleza, fiquem com Deus, até a próxima gameplay, e a quinta gameplay todos os dias, aqui é Cláudio Games, fui! Cláudio Games 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 Cláudio Games